Na morada de encantarias, onde o verde é o rei A Amazônia se revela no seu mistério sem fim Urupira dança na escuridão, segredos a sussurrar E era mãe d'água no rio a se banhar Urupira ecoa, clamor de um povo a cantar Lendas se entrelaçam na floresta a bailar Porto encantado nas águas a mergulhar Entre mitos e magia A Amazônia morada de encantarias O coração da mata, o folclore ganha voz Histórias ancestrais em cada tronco, em cada nós O vento traz os segredos, os murmúrios do além Na Amazônia, onde o real e o fantástico se tem O som dos tambores ecoam na escuridão Invocando os espíritos, a dança em comunhão Sobre a lua plateada, os mitos ganham vida Na Amazônia, terra de magia renascida Amazônia, Amazônia, Amazônia Nosso engano, nosso lar Amazônia, Amazônia Celebração milenar Amazônia, Amazônia, Amazônia Raiz de um povo no seu guia Amazônia, Amazônia, Amazônia Morada de encantarias O coração da mata, o folclore ganha voz Histórias ancestrais em cada tronco, em cada nós O vento traz os segredos, os murmúrios do além Na Amazônia, onde o real e o fantástico se tem O som dos tambores ecoam na escuridão Invocando os espíritos, a dança em comunhão Sobre a lua plateada, os mitos ganham vida Na Amazônia, terra de magia renascida Amazônia, Amazônia, Amazônia Nosso encanto, nosso lar Amazônia, Amazônia Celebração milenar Amazônia, Amazônia, Amazônia Raiz de um povo no seu guia Amazônia, Amazônia, Amazônia Morada de encantarias Amazônia, Amazônia Amazônia, 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 Amazônia Amazônia, Amazônia, Amazônia Amazônia, Amazônia, Amazônia Amazônia, Amazônia, Amazônia 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto